Porto Vosso RSF, Liru-se Grupo Maquique Tlemurai, Romeu Verdeal, Ratuação Tunei, Liru-se Conferência da Imprensa e a Fatorada Dili, Relaciona o Grupo Resistência Nacional, Defenda Justiça na Constituição, Atorializa a Manifestação Contra o Estado. Romeu explica, mas que cidadão roto e é direito da liberdade, reunião ou manifestação, ou ação pacífico, ou de Assur o Cunha em Sira, Maibela Oxfofale, Ultimato o Estado, Tambane Grupo Maquique Tlemurai, o subgrupo Resistência Nacional Defenda Justiça na Constituição, ato respeito e não valoriza o veterano Cira, Tambarro Cira, Mactimor Leste, Oinloro, Bele Ucunan. Organização de Resistência Sagrada Família Liru-se Grupo Maquique Tlemurai, condena elementos untas, pro autonomista, oportunismo político no grupo basulador, Nebe Continua Soran, no Farre Líder Nacional Cira. Onde assegura-se a minha interesse, para retar o poder no projeto. Eu me preocupo com o Grupo Nacional Resistência Defenda Justiça na Constituição. Minha declaração para o público, catac, e a elemento, FFDTL ou PNTL, para nós envolvermos esse grupo, né? A firmação, né? Sairanesan ameaça para o Estado. Onde, né? A minha insista, em comando a instituição rua, urgentemente, atubou o portavoz senhor Ángela Freitas, o senhor António Aitahan Mata, onde clarifica, justifica, não apresenta dados, que a evidência, quando o elemento envolvido, senhorne. O senhor, minha observação, não está cata. O senhor Ángela Freitas, executa ela, a raiz de missão, que a missão, não está cata. Não importa a recinação selo, onde destabiliza a estabilidade política, na segurança nacional. O objetivo, atutrava e impede o desenvolvimento nacional, não trava canalização, com a dor, as gritas, as anrais, no Timor-Leste. Antes, no Grupo Resistência Nacional, defende a justiça, na Constituição, Anzela Freitas, onde a equipa, atorializa a manifestação contra o Estado, e a Lourão Rádio, em setembro, Tinanê, e a Tassi Tolo, posto administrativo, Dom Alessio, município de Lí, mas, bem-vindo, e da Fulano Setembro, membro, Falintel Força, Defesa Timor-Leste, a la vigilance, e a residência, Anzela Freitas, e a bairro Formosa. Ter plano, e a tempo B, se o Grupo Resistência Nacional, defende a justiça, na Constituição, na belideira, o suporte a voz, Anzela Freitas, se realiza a manifestação, onde contra o Sefe Estado, Celestina Teles, e o Lugayo, de Amém.